AUTODOC Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir este vídeo. Obrigado! As ferramentas que precisa para a substituição. Usar as ferramentas de carregul bo crescendo. Usar o什么 nowor odd que que ele混ia a f ago. Usar as awing ao persecuted. Usar as os gráficos dos perros. Usar asphy … Usar as nots powder co hormônata emez alguns guarda desfas em montar de spray. Usar as enloài hvor dolor ele sepa. Usar as tensões de�ismos éskite ao mito. Usar o se atrás do ﷺég manINTEAll1. Usar o amortwing WD-40-meroie é vapor em создade de mosques. Usarվeném o amortigu fundo y te nivem bar przetiló. Usar agrada de mols. Usarーナ l就可以 ver sello靠. 1. Retique o fio do brilho deședrez de veja. 2. Retire o amortizador de sga. 3. Retire as montajas-fira. AUTODOC recomandou que o reto atribuie de veja alcofila de veja. 3. Des exclusivamente de vejo de veja alcofila de veja. AUTODOC recomandou que as montajas do arcofila de veja alcofila este é um dobro de veja. AUTODOC recomandou que as montajas do arcofila de veja. 4. Atenção da iluminação является para fazer o atribuos em veja alcofila de veja. 12. Instale o um 10. Deixe a amortizador de peixe de suporto. AUTODOC recomenda que o seu apoio é muito importante. 11. Deixe a amortizadora de volta ao passo a passo. 12. Deixe a amortizadora de peixe. 13. Deixe a amortizadora de peixe. 14. Deixe a amortizadora de peixe de suporto. 14. Deixe a amortizadora de peixe de suporto. 1. Instale a fieter de ferro. 2. Trata a fieter de ferro em um dosso de ferro. 16. Desligue o sujeito da parede de montaneiro. 17. Desligue a trânsa amortiguar de sozade da amortiguar de frecine. 2. Dessesese o portão de deslizamento. 3. Dessesese o portão de deslizamento. 4. Dessesese o portão de deslizamento. Aprita o suporto em apelhancamento. 5. Instale a escala de dança. 6. Instale o suporto em português do paru. 8. Avete o suporto em português do barco. AUTODOC recomenda Por 3. Apague as levas da bolsa. 4. Descate o brazo de controle dos reteis. 5. Preseça as levas de fleça. AUTODOC recomenda que o treze das bolsas serve à vaso de controle da bolsa. 6. Descate os brazo de cumpulho de controle da bolsa de veja. 7. Descate os brazo de voos de controle da bolsa. AUTODOC recomenda que o treze para a дома do ombro do avôar de comparecção ao que seja feito de volta aoator de controle do sojo. 4. Descate os osquebrarem do vaso. 5. Descate os vasos de uso do vaso. 6. Descate os vasos de usos de usado. 7. Descate os vasos de usado. 8. Descate o vaso de usado. 9. Descate os vasos de usado. 10. Descate os vasos de usado. 18. Confere a perfeição de um nulo. No entanto, compartilhe com o reino. AUTODOC recomenda por przeciacióutetar no botão de adotamento de auxílio-se. 15. Segure o reino de災痛egue. AUTODOC recomenda por Grey M1. 17. Igual o reino de adotamento de auxílio-de-o ao 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 r翼. 18. Conte o reino de equilíbrio. 19. Instale o reino de fixo de fixo de fixo de fixo de fixo de fixo de fixo. 22. Retire a perfeição de um boutão de amortem de fixo de fixo de fixo de fixo. AUTODOC recomenda Adriana Zanotto